MÚSICA MÚSICA Eu enfrentei o mundo Até o submundo E a minha vida Mostrei pra ti que sou capaz E eu te satisvi Você era tudo que eu sonhei Não Fazia gosto eu votar Ai, como era bom ter você aqui Ai, como era bom ter você ao meu lado Minhas noites Na felicidade Era só realidade Em teu braço Eu estava Era só realidade Em teu braço Eu estava Foi assim Nosso amor Que momento Cada tempo Seu tempo Tanto sofrimento O que eu sentia A tua falta Era Cada sentimento louco Na sua falta Cada sentimento estranho Eu sentia Na sua falta Cada sentimento estranho Eu sentia Na tua falta Tanta Tudo o meu lado MÚSICA Legenda Adriana Zanotto